Bom dia, turminha! Vou apresentar alguns pintores negros da arte brasileira. Quando se lembra da contribuição que os negros deram à nossa cultura, lembramos de escola de samba e música. O museólogo Emanuel Araújo fez uma curadoria dos melhores pintores negros do século XIX e XX. Mas não podemos esquecer que no Brasil Colônia a maioria dos pintores e artistas eram negros. Aqui vou deixar apenas algumas pinceladas de alguns artistas, porque são muitos. Estevão Silva foi o primeiro negro a se formar na Academia Imperial de Belas Artes. Ficou conhecido pelas suas maravilhosas naturezas mortas. Arthur Timóteo é irmão de João Timóteo da Costa. Ambos foram aprendizes da Casa da Moeda. Arthur Timóteo pintava principalmente retratos. Luminosidade e texturas se destacavam em seu trabalho. Benedito José Tobias pintava pequenos retratos de negros e negras. Utilizava óleo sobre madeira ou guache sobre papel. Wilson Tiberio nasceu no Rio Grande do Sul, mas viveu muito tempo em Paris. pintou repetidamente motivos afro-brasileiros. Emanuel Zamor nasceu em Salvador, mas foi criado na Europa por seus pais adotivos. Infelizmente, a maioria de suas obras foram destruídas num incêndio aqui no Brasil. Maria Auxiliadora, além de escritora, é uma pintora autodidata. Utilizava em seus quadros para fazer textura até o seu próprio cabelo e bordados. Gostava de pintar temas relacionados a manifestações populares, casamentos e romances. Quando ficou doente, Maria Auxiliadora começou a pintar temas relacionados a religiosidade e a morte. Rubem Valentim foi professor, escultor, pintor, gravador, brasileiro. Considerado uma referência do construtivismo brasileiro. Iniciou-se nas artes visuais na década de 40. Desde o início de sua produção, nota-se o interesse pelas artes populares do Nordeste. E também há um universo religioso ligado ao candomblé e umbanda, utilizando uma linguagem abstrata e geométrica. O que vocês acharam desses pintores? Até a próxima!